Olá gente, tudo bem com vocês? Sou Keila Batista, professora de História e estou aqui para continuarmos discutindo os assuntos da nossa disciplina. Bom, pessoal, hoje nós vamos começar de fato a discutir os temas referentes à terceira série, então, do ensino médio. Nas aulas anteriores nós estávamos revendo assuntos da série passada, nesse momento de retomada, de nivelamento. Hoje, então, nós vamos adentrar, de fato, nos assuntos da série de vocês, tá bom? Para nós começarmos a nossa discussão, a gente vai começar discutindo a história do Brasil, a história brasileira. E vamos começar com a instituição da república, o que é conhecido como a proclamação da república no Brasil. Vamos lá? Então, aqui nós temos uma imagem, uma alegoria, então, esse processo histórico da proclamação da república. E temos também aí a partida da família imperial, né? Se vocês prestarem atenção, a gente tem aí lá no fundo uma família, né? Que está indo embora, pegando navio. Nós temos também a representação social, que é a questão das pessoas escravizadas, né? E nessa obra de 1889, de autor desconhecido, Deodoro da Fonseca e outros líderes republicanos foram representados, então, entregando a bandeira da república à nação, simbolizada, então, por essa figura aí feminina. Ok, pessoal? Então, a gente tem esse quadro, né? Fazendo essa alegoria, que é muito conhecido, porque marca esse momento de saída, né? A família imperial do velho e agora o novo momento que a gente tem na nossa história brasileira. Pessoal, quando se tem a proclamação da república, a gente tem um governo provisório, né? Como é que se dá essa proclamação da república? A gente tem uma parada militar, uma marcha militar que acontece no Rio de Janeiro, né? E as pessoas acabam assistindo aquilo. A partir dali, a gente tem, de fato, então, essa proclamação, né? A gente tem a queda do regime monárquico, né? Na figura do imperador, essa proclamação da república acontece num clima de ordem e concordância entre as elites, né? O cenário, ele foi todo estabelecido com os militares, a elite para esse processo de proclamação. Então, a gente tem um clima de ordem, uma concordância, né? E um governo sem revolucionar, então, a sociedade brasileira. A gente tem a mudança desse poder imperial, mas a sociedade brasileira continua a mesma. E o que a gente tem aqui também, que virou o título de um livro chamado Os Bestializados, é a sociedade brasileira que assiste esse processo como se fosse assistir num espetáculo, né? Então, a gente tem o autor José Murilo de Cavalho, que ele vai dizer que a população brasileira assistiu a proclamação da república bestializada, né? Seria isso, eles estão vendo uma parada militar acontecendo na rua e todo mundo assistindo, sem saber, na verdade, que ali é o momento de uma mudança política, né? Então, ele usa esse termo, que foi tido, esse termo foi dito por um jornalista da época, né? E aí ele trabalha os bestializados, a população brasileira que assiste a proclamação, mas sem saber que de fato é a proclamação, né? Então, vamos lá, pessoal. Nesse governo provisório, né, do Deodoro da Fonseca, ele se dá em 15 de novembro de 1889, né? Que é o dia da proclamação da república, nosso feriado nacional, né? E aí nós vamos ter, então, o Marejal Deodoro da Fonseca aí, né? Que vai fazer parte, vai presidir esse governo provisório. Nós temos as primeiras providências, né? A instituição do federalismo, muito importante. A separação entre a igreja e o Estado, né? Até então, a igreja católica, ela regia muitas questões de casamento, de nascimento. Então, agora, temos o Estado laico, a promulgação da lei de grande naturalização aqui, com relação aos portugueses que ficaram, né, no Brasil e alguns se naturalizaram. E a criação, então, de novos símbolos nacionais também desse período, tá bom? Aí, quando se fala de símbolos nacionais, a gente tem o principal aí a nossa bandeira, a bandeira republicana, que ela foi criada por Décio Vilares, tá? E aqui tem só uma questão, assim, pra gente fazer uma comparaçãozinha sobre as nossas bandeiras, né? A gente tem a bandeira imperial, que ela é criada por Jean-Baptiste Debré, né? Que é o francês que vem aí pro Brasil. Nós temos depois a bandeira provisória, né, da República Brasileira. E aí, essa bandeira, ela vai, se vocês prestarem atenção, ela se assemelha muito com a dos Estados Unidos, né? E, de fato, a bandeira dos Estados Unidos vai servir como inspiração agora desse momento no Brasil, né? Dessa República, mas depois a gente tem, então, essa bandeira, que é o que a gente conhece hoje, né? Que vem com o lema Ordem e Progresso, aí, referindo-se a questões do positivismo, tá bom, pessoal? É muito interessante quando se fala de bandeira, assim, só curiosidade, porque a gente associa muito, né? O amarelo é o ouro, o verde é as florestas, mas, na verdade, são cores, assim, do brasão imperial, de famílias imperiais, né? Se vocês verem aí, a gente tem a mesma cor, né? Claro, depois isso foi rememorado, rediscutido, né? Empregado pra essa ideia romântica do ouro e da natureza, verde, mas a gente remete aí a brasões, a cores que estavam relacionadas à família imperial. Pessoal, então, nesse período, a gente tem o chamado enxilhamento, né? Que é uma reforma financeira que vai causar muitas questões econômicas complicadas aí pra população brasileira. No governo provisório, implantou-se uma reforma financeira conhecida como enxilhamento, e essa reforma foi executada pelo ministro da Fazenda, Rui Barbosa, a partir de janeiro de 1890. Pessoal, o que a gente tem o enxilhamento? A gente tem um período onde os bancos, eles começaram a produzir muita moeda, né? Muito dinheiro em espécie, só que aí o Brasil, ele não tinha economia correspondente a esse dinheiro que circulava na sociedade, né? E todo o dinheiro que circula na sociedade, a gente tem um laço, que é o que o país tem, mesmo assim, concreto, dentro dessa economia. E aí a gente não tinha, né? Esse termo enxilhamento, ele vem a partir de corridas de cavalos, né? Que quando o cavalo, ele tá se preparando pra corrida, aí os donos, eles ficam, assim, bem ansiosos e perto, né? Assistindo, então a gente tem esse processo muito complicado, que a partir daí a gente tem inflação muito grande, empresas fantásticas que começam a pegar empréstimos, mas que não são empregadas na economia, e a especulação também financeira, tá? Então, por conta disso, o Rui Barbosa, ele sai do cargo de ministro da Fazenda, a gente tem uma questão muito complicada. Aí nós vamos ter a nossa primeira Constituição, né? 15 de novembro de 1890, reuniu-se no Rio de Janeiro a Assembleia Constituinte, então a gente tem essa Constituição. O que a gente tem aí, pessoal, que vai mudar, né? O governo do Estado, né? Adotou, então, uma forma de governo republicana, sistema presidencialista, muito interessante aqui, né? Agora a gente tem o sistema presidencialista e a República. A divisão de poder também, o legislativo, o executivo, o judiciário, o voto, né? Foi abolido, então, o voto censitário, por renda. Aí ele começa a ser garantido, então, às pessoas, né? Homens maiores de 21 anos, né? E aí esse voto, ele continua tendo essa exclusão de mulheres, analfabetos, mendigos, soldados e religiosos, sujeito à obediência eclesiástica, né? Então, é um voto que não tem mais a questão censitária, mas também tem algumas exclusões, ok, pessoal? Nós vamos ter governos militares, né? O Deodoro da Ponseca e o Floriano Peixoto. Por conta do tempo, a gente não vai poder entrar muito bem no governo desses militares, né? Mas a gente tem o fechamento do congresso com o Deodoro da Ponseca. Aí depois, que vai ser bem forte, né? Depois a gente tem uma revolta armada, esse é mesmo que ele vai combater, vai ganhar. Depois nós temos o Floriano Peixoto, que ele se alege, né? Como o vice, né? Porque na época, nós tínhamos o presidente e o vice de partidos diferentes. E ele vai ser conhecido como Marechal de Ferro. Apesar de algumas atitudes populares, né? Ele vai se mostrar também aí bem, bem forte, tá bom, pessoal? Depois vocês vão precisar um pouquinho melhor sobre isso. E aí nós temos também a Revolução Federalista, que vai acontecer no Rio Grande do Sul, em 1893, né? Nós vamos ter o Partido Republicano Rio Grandense, conhecidos aí os seus participantes como pica-paus, né? Que eles vão defender o quê? defender a República, né? E o presidencialismo. E o Partido Federalista, o Maragato, né? As pessoas que participavam, vão ser conhecidas, então, por defender a República, né? Mas o parlamentarismo, então isso vai acontecer uma guerra, um conflito longo. E o governo federal, então, ele vai enviar tropas ao sul para combater os revoltosos. E mais de dois anos de conflito, a Revolução Federalista causou a morte de aproximadamente 10 mil pessoas, né? E aí os republicanos, eles saem, então, vitoriosos. Ok, pessoal? Então, vamos lá para o nosso exercitando. Esse nosso exercitando aqui, pessoal, é uma questão do Enem, né? Do ano de 2011. Vamos lá. É difícil encontrar um texto sobre a proclamação da República no Brasil que não cite a afirmação de Aristides Lobo, no Diário Popular de São Paulo, de que o povo assistiu aquilo bestializado. Essa versão foi relida pelos enaltecedores da Revolução de 1930, que não descuidaram da forma republicana, mas realçaram a exclusão social, o militarismo e o estrangeirismo na fórmula implantada em 1889. Isso porque o Brasil, o porquê o Brasil brasileiro, teria nascido em 1930. O texto defende que a consolidação de uma determinada memória sobre a proclamação da República no Brasil teve, na Revolução de 1930, um dos seus momentos mais importantes. Os defensores da Revolução de 1930 procuraram construir uma visão negativa para os eventos de 1889, porque esta era uma maneira de valorizar as propostas políticas democráticas e liberais vitoriosas, resgatar simbolicamente as figuras políticas ligadas à monarquia, criticar a política educacional adotada durante a República Velha, legitimar a ordem política inaugurada com a chegada desse grupo ao poder e destacar a ampla participação popular obtida no processo de proclamação. Pessoal, a gente tem aí, como alternativa correta, D, legitimar a ordem política inaugurada com a chegada desse grupo ao poder. A gente tem uma questão que vai fazer aí uma relação entre a proclamação da República e a Revolução de 1930. Ok, pessoal? Então, pessoal, não me esqueçam de se aprofundar mais nesse período histórico da nossa sociedade brasileira. Acessem a nossa plataforma e até a nossa próxima aula. Tchau! Tchau!